O que seria do seu ódio se eu não existisse? Qual loucura falteiria na primeira fila? Se eu tenho algo que você não tem, se conforme em não ser ninguém Procura a turminha pra cheirar pó, mas no final da carreirinha vai pra casa só O que seria do seu rabo se não permitissem? Infermes como você pudesse rastejar Você é um leve tracinho da puta, pior que lixo hospitalar Pensa ser alguém enquanto cheira pó, mas no final da carreirinha vai pra casa só Se alimenta da vida queira, não perde por esperar Pensa ser alguém enquanto cheira pó, mas no final da carreirinha vai pra casa só O que seria do seu ódio se eu não existisse? Qual loucura aplaudiria na primeira fila? Se eu tenho algo que você não tem, se conforme em não ser ninguém Reúne a turminha pra cheira pó, mas no final da carreirinha vai pra casa só O que seria do seu rabo se não permitissem? O que seria do seu rabo sempre o�r�로? O que seria do seu rabo se não permitissem? Infeliz quando você pudessem rastejar Pensa ser alguém enquanto cheira a pó Mas no final da carreirinha É foda Pensa ser alguém enquanto queira